Entra pra ver como você deixou o lugar E o tempo que levou pra arrumar aquela gaveta Entra pra ver Mas tira o sapato pra entrar Cuidado que eu mudei de lugar Algumas certezas Pra não te magoar Não tem porquê Pra ajudar teu analista Desculpa Tão, Tão, Tão Tão, tão, tão Tão, tão, tão Mas se você quiser Alguém pra amar A minha Mas se você quiser Alguém pra amar A minha Hoje não vai dar Não vou estar Te indico alguém Tão, tão, tão Tão, tão, tão Tão, tão, tão Mas fica um pouco mais Que tal mais um café Ainda lembra disso Que bom Mas se você quiser Alguém pra amar Ainda Ainda Mas se você quiser Alguém pra amar Ainda Desculpa Desculpa Não vai dar Não vou estar Te indico alguém Ainda Ainda Desculpa Ainda 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 Ainda